E o cultivo de orquídeas é uma paixão nacional. Por todo o país, expositores participam de eventos para divulgar o cultivo dessa planta. E aqui em Votoporanga, fazendo parte também do calendário comemorativo de aniversário da cidade, tem exposição esse mês. Elas são lindas, adoradas por muitas pessoas e algumas extremamente raras. No Brasil, são cerca de 35 mil espécies naturais e mais de 100 mil híbridas criadas em laboratório. As orquídeas chamam a atenção pela beleza e pelas cores. No nosso país, a mais cultivada é a catleia valqueriana. No viveiro do Eli, existem cerca de 3 mil plantas de mais de 200 espécies diferentes. Essa paixão começou em 1978. Foi em Santa Fé do Sul. Fui ao Banco Brasil e lá eu vi uma planta muito bonita, com o nome de Phalenopsis. E eu me interessei por aquilo. E fui até a CIS, que lá produzia esse tipo de planta, e adquiri uma delas para começar a minha coleção. Só que durou só 15, 20 dias, fui encher d'água, apodreceu toda. A partir daí, fui fazendo curso e tal, e fui me... Até chegar hoje nesse viveiro aqui. Até nisso aí. Célio é outro apaixonado pelas orquídeas. Ele também conta como tudo começou. Tinha uma senhora vizinha de casa, quando eu era criança, e ela tinha algumas orquídeas. Um dia, visitando ela, eu vi uma planta florida. E a gente é acostumado, você vê que a flor dura 3 ou 4 dias. Nós vimos aquela planta e ela falou, não, isso aí já tem mais de um mês que está aí, ela dura muito, é uma orquídea. Aí eu achei interessante, bonita aquela planta, gostei. Depois eu acabei adquirindo uma muda, coloquei num coqueiro, e ela está lá em casa até hoje. Ela tem mais de 30 anos. E é justamente essa paixão pelas orquídeas, como é o caso do Célio e do Eli, que fez nascer a Avorque, a Associação Votipuranguense dos Orquidófilos, em 1996. Hoje, são cerca de 15 membros. Anualmente, eles realizam uma exposição para divulgar essa planta. Vêm expositores de mais de 20 regiões de todo o Brasil. Nesse ano, o evento está na sua 23ª edição. Esse ano, a gente vai receber mais ou menos 20 ou 22 cidades expositoras que vêm de várias regiões do estado de São Paulo, de Minas, de Goiás, do Paraná. Talvez até do Mato Grosso venha alguém. A gente está realizando esse ano em agosto. Vai ser a primeira vez que a gente vai realizar na época de aniversário da cidade. Além de poder admirar tanta beleza, o público pode participar de um curso de cultivo. E para esse ano, tem novidade. Esse ano, nós teremos um curso de cultivo para iniciantes. Para quem quer aprender a cultivar, vai ser feito no sábado à tarde. Três horas da tarde. E a novidade nossa para esse ano é a ação solidária. Cada pessoa que chegar lá para visitar e quiser participar, com uma caixinha de leite, ganha uma mudinha de orquídea. Como a gente viu na reportagem, a exposição de orquídeas tem início no dia 9. Então, o horário de visitação, anota aí. No dia 9 e 10 de agosto, das 8 da manhã às 8 da noite. E no domingo, dia 11, o horário de visitação é das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.